e ele faz com tudo né olha aí tá aqui outra casa rapaz eu não tinha visto essa outra aqui são então são cinco casa ele faz com tudo né olha aí tá aqui outra casa rapaz eu não tinha visto essa outra aqui são então são cinco casa César Teles Viaje 1 esse é o nome do canal é isso aí meus amigos sejam sempre bem-vindos no canal sempre vai ser uma grande satisfação estar mostrando para vocês esses lugares incríveis em meio à natureza praia serra sertões cidades monumentos históricos histórias e muito mais o destino de hoje vai ser aqui no jardim aqui é uma história é através de um rapaz seguido aí do canal ele ele falou para mim que esse lugar aqui é muito assombrado é um lugar antigo eu já entrei já deu uma olhadazinha aqui e agora vou mostrar para vocês esse lugar ele faz até de espaço de macumba e é um lugar que é é assim bem sinistro e o rapaz contou já eu vou colocar aqui para ele falar para falar para vocês verem é que ele viu aqui ele trabalhava e passava aqui tarde da noite tudo isso aqui é escuro e ele chegou ver uma mulher de branco olhando para ele né e o lugar que assustador mesmo vou virar aqui ó para vocês verem né ó aqui é um é um lugar é bem antigo esse lugar né bem estranho não mora mais ninguém aqui claro né é um lugar abandonado ele viu aqui a mulher de branco aqui ó tu viu aqui foi pronto pronto vou conversar um pouquinho com o William aqui que ele vai falar que o William foi ele que me trouxe aqui então William qual foi tua experiência aí é primeiramente boa tarde né é assim eu trabalhava na padaria eu passava muito nessa rua aqui aqui ó aqui ó pessoal ó só vai aqui aí eu na noite eu passei aqui tinha uma mulher a gente também naquela janela ali aí ó uma mulher nessa janela aqui ó uma mulher de branco né isso mulher de branco na janela aí a moto a moto parou mas na frente acolando na estrada a moto parou aí foi eu olhei para trás a mulher tava perto do poste na beira da estrada ela saiu daqui foi para lá eu parei a moto parou aí não quis mais pegar de jeito nenhum eu fui empurrando até na pista para poder pegar funcionar de novo aí tu sentiu que era uma coisa ruim né você vê que rapidamente ela saiu daqui foi para ali né coisa rápida e olha e olha a distância aí pessoal a distância foi para lá lá onde tá lá o amigo lá que anda com a gente usa carro então tá aqui ó e foi aqui nesse lugar chegou a entrar aqui já já entrou vamos entrar aqui um pouquinho pra ver ver se no corrente de desabar alguma coisa né tá pronto então tá aí ó aqui o pessoal joga muita coisa né que foi derrubado ó tá aí aqui é uma casa antiga e e assustador mesmo aqui a gente sente que tem uma energia pesada né devido despachos de macumba que eles jogam aqui a gente vai atravessando aqui que a gente vai para outro lugar nesse lugar moraram outras famílias várias pessoas por aqui ó a gente vai entrando aqui no fundo dessa casa onde ele viu a gente vai ter mais construção mais casa velha para cá ó aqui qualquer outra olha aí então aqui fica bem escondido aqui tem a BR né BR sentido ali quem vai para baleia né aí dali essas casas fica em meio do mato aí é o mesmo nome que se dá lá na frente bairro das flores eles dão o nome também aqui bom então tá aqui a outra casa aqui ó aqui a segunda casa que tinha aqui ó ó onde morou gente né ó tem muitas coisas aqui é você vê sujeira né tudo que é abandonado tem sujeira dá para entrar aí vamos vamos entrar nessa outra aqui para ver aí depois nós vem nessa aí essa daqui já é a são quatro casa aqui é a terceira e a e a outra lá ó é a quarta olha para vocês ver como não é mentira ó ele tava mostrando aqui ó aqui é um santo aquela pombagira ó ó um santo da pombagira tá vendo aí para você ver como não é mentira isso é bom mostrar que às vezes a pessoa pensa que a gente tá mentindo mas é um santo quebrada aí ó ó despacho de macumba as coisas e outro que é outro colega meu que veio comigo ele falou também que viu despacho de macumba aqui ali na estrada aqui ó essa é a segunda casa meio estranho né aqui ó você vê que já visitaram essa casa as pessoas ó aqui tem risco até de cair esse telhado sabia não tem não tem não né tu já entrou aqui dentro vai embora entrar aqui não é muito confiado não entrar pessoal entraram aqui já tem um banheiro aí tu entrou sozinho aqui sozinho não ah hoje de outra vez não né ó aqui tem um quintal ó você vê aí um bocado de é garrafas quebradas aqui ó ó garrafas saber lá o que né que tem despacho de macumba para cá né sente 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 essa aqui de noite é horrível sente essa é a última aí ó para você ver aqui tudo é mata mas aí fica próximo ali a pele metral e e próximo é o ml né fica próximo ml ali anda um pouco tá e aí ó ele já entrou é muita garrafa que tem aí para dentro deixa eu ver aqui é para você ver ó muita garrafa aí ó deve ter jogado muita coisa para cá né despacho de de macumba porque essa santa tá aí né então aqui é visitado é por feiticeiro né pelo que a gente tá vendo é por gente faz macumba aí faz despacho olha aí para você ver aqui tá tudo fechado ó e é um lugar bem escondido viu e aqui é um lugar bem escondido e vamos entrar nessa outra rapaz o risco também aqui é cobra né e eu vou entrar aqui nessa outra e no lugar deixa a gente pode encontrar muitas coisas né o que é que foi isso aqui eu acho que isso aqui também foi um negócio como se fosse uma casa de farinha sabia aí ó os aqui ó e aí ó eu acho que isso aqui também já chegou ser fazenda viu olha aí ó tem um forno ali foi aqui foi aqui era um forno aí ó para você ver aqui era um forno e lá tem um buraquinho lá ó onde era onde era colocada aí a a madeira né era uma fornalha de baixo então isso aqui era uma casa de farinha acredito eu né e aí ó restante da casa então assim os antigos donos daqui a gente não sabe quem foi tá até acabando tudo aí né então assim quando os antigos morrem né que eles a ficar abandonado aí é a hora das pessoas entrar e usar esses lugares para fazer rituais fazer maldade né então tá aqui ó e olha só e isso aqui faz muitos anos que é abandonado pelo jeito viu olha para você ver tem mais alguma correia para dentro tem não né tem não né tem não então lugar muito assustador por isso que ele é usado para pelo que a gente viu aqui rituais né e aí e eu entrei por aqui não foi então tá aí ó tem mato aqui dentro a noite aqui deve ser horrível meu irmão que eu senti assim um a gente sente o peso do lugar né a noite isso aqui deve ser horrível e tem coragem a noite aqui nós três aí ó e é bem estranho lugar viu e não isso aqui tinha mais coisa isso aqui talvez fosse uma espécie de uma calçada bem grande isso aqui ó e até lá né pois é isso aqui eu a gente mora na cidade mas não conhece lugar que são afastados são dentro do mato né pai agora tá ventando viu que o calor tava grande tá sentindo aqui agora um um ventozinho tem mais né eu vim é através aqui do rapaz aqui do William que ele me convidou e eu convidei o amigo Zé Carlos para a gente vir aqui né sempre a gente de vez em quando a gente tá andando junto né Zé Carlos exatamente aí o Zé Carlos ele tá até admirado eu também é como que é aqui dentro é meio surpreendente né aqui pois é eu vi César Teles que é muito surpreendente aqui como meu canal é sobre realidade da natureza eu achei muito interessante porque aqui tem essa vegetação tem essas árvores toda é em volta dessas casas e essas ruínas né que tem aqui desses dessas casas antigas me fez admirar muito então para mim eu gostei de estar aqui para levar para os nossos seguidores né para as pessoas que curtem o nosso canal é essas essa história desse lugar né aqui é o localidade de jardim e aí a gente entrou nesse mato encontremos através desse amigo do Ilha do Ilha encontramos aqui essas casas realmente em meio à natureza né a nossa natureza aqui em meio à natureza aqui no jardim para mim é foi interessante eu até coloquei vou colocar no meu canal né gravei também eu achei muito interessante então quero que nossos seguidores né acompanha aí e você que ainda não é inscrito no canal do meu amigo César Teles vai lá se inscreva curte compartilha que é muito bom e o teu o meu canal também aproveitando é levando um pouco um pouco aqui para o meu canal canal realidade da natureza você pode chegar lá e acessar canal realidade da natureza aqui com seu amigo Zé Carlos que lá você vai encontrar muita coisa legal é sobre a natureza né né Zé Carlos e outras coisas certo muitas coisas sobre a natureza a gente tá levando aí e se aprofundando mais né né Zé Carlos porque a gente tá começando há pouco tempo e vamos aí a é nessa estrada né que é muito longa beleza tu tá com quanto tempo teu canal Zé Carlos tá com é passou de um ano agora pronto o do Zé Carlos aí tem mais de um ano é e o meu já tô na já passei o já passei os quatro anos já é do canal né é aí para as pessoas que não tem conhecimento ainda pois beleza Zé Carlos obrigado aí pela atenção né pois tá valeu lugar meio sinistro aí ó osso de animal morto ó isso aqui é isso aqui é de animal mesmo é parece o pé de uma pessoa é tá aí é de animal mesmo cara será que isso aqui não foi despacho não hein olha aí os olhos é aí os olhos do bicho aqui ó e já tá de novo já tá quase anoitecendo aqui viu olha aí olha aí tá ali outra vá outro animal mas sabe que o pessoal faz despacho ele 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 faz com tudo né olha aí e tá aqui outra casa rapaz eu não tinha visto essa outra aqui são então são cinco casa Os ossos aqui no chão Com certeza o pessoal aqui Sabe quem morou aqui nesse lugar O pessoal aqui da Redondeza Você vê como está aqui essa outra casa Essa outra casa aqui É até mais ou menos Na construção dela No passado Essa casa aqui Olha aí Olha aí Mais osso aqui Será que é do mesmo? Será que esse lugar aqui no Passos não é lubizom Mas de noite Para a gente comer esses bichos aqui dentro Lubizom Porque aqui nós estamos no meio do mato Você vê o piso O revestimento aqui era uma cozinha Aqui Era Deixa eu ver o nome disso aqui Esse pé de uma dispensa É uma dispensa Essa daqui talvez fosse bonita Essa casa aqui no passado Olha o colchão E cobra Olha só esse outro banheiro aqui Como ele é bonito Aqui o revestimento dele Olha o revestimento desse banheiro Essa daqui era bonita Essa casa Olha o banheiro Aqui é o quarto Quarto grande aqui Que dá A janela lá Que dá acesso lá para a rua Para fora Negócio que está muito destiorado isso aqui Para a gente andar Está aqui outro quarto Então Essas casas antigas Elas Elas ficam Expostas A A A coisas ruins Elas estão abandonadas Não é cercada É no meio da estrada Armadorzinha aí Aqui era Creio que era a sala Então Os donos dessa casa aqui Tinham condições Pelo jeito Tem mais alguma coisa aí Vamos aqui Que era o alpente Não era o William E grande Deixa eu ficar bem aqui Para mostrar a vocês A frente Essa é tão escondida Que eu não tinha visto Essa casa aqui Olha aí A frente dela Eu não vi nessa casa Escondida Olha aí Está aqui os dois quartos Que eu mostrei já Por dentro Vamos ver se tem mais alguma coisa Para cá É Para ele não tem mais nada não Mas essa casa aqui Não era pequenininha não Viu Ele falou que tem mais Rapaz Era Era Outras famílias Que moravam aqui Viu Tem mais coisa ainda Para dentro Deixa eu entrar aqui No mato O que é isso aí mesmo Deixa eu olhar O que é isso aqui Peguei Foi no espinho Barulho de gente Acho que o pessoal Coloca o passar ali na frente Está aí Tem esse negócio aqui Não sei o que é isso Tem uma janela Aí Aí Era onde ficava Uma janela Mas era com bobó Com bobó É É uma janela Está aí Ainda tem mais Lá para dentro Lá para dentro Eu penso assim Que isso aqui Era uma fazenda No passado Ninguém sabe Ninguém sabe Ninguém sabe quando foi Porque está lá Olha lá dentro Lá Olha Olha para você ver Como tem Compartimentos lá Isso aqui Tem uma história Um lugar desse Tem toda história Tem toda história Aí do passado Como é um lugar Que a gente vê Que é bem antigo Não é um Um lugar novo Então aqui Talvez Ainda tem mais Para ali ainda Rapaz É grande Viu Olha Eu ainda encontrei Mais casa Para lá Aqui nós Entremos não Rapaz Eu não tinha visto Aquela parte lá Vamos ali Entrar na outra Nós estamos aqui Explorando tudo Aí ó Tem outra ali Para a gente entrar Vim nessa outra área aqui Que é Na frente Dessa outra casa E tem essa construção É uma parte Mais alta Aqui Aqui é Espécie de um banheiro Ou dispensa Não dá para saber bem Eu já entrei por ali Já mostrei Até lá dentro E aqui é como se fosse Uma Uma casa de farinha Aqui onde o pessoal Sentava Acredito eu O lugar aqui Por ser um lugar Bem antigo Já está bem Destiorado Então Acreditei Que era uma casa de farinha Sim Então O amigo William Se tornou um amigo A gente se conheceu Pessoalmente hoje E o William É seguidor do canal E Te agradecer aí William Obrigado aí Meu irmão Por ter trazido A gente até aqui E Eu que agradeço Meu amigo Eu que agradeço O William é um cara Gente boa Então William Até outros Conteúdos Outros lugares O William Ele conhece Outros lugares Que depois Ele vai levar A gente até lá Beleza Então O pessoal Fica ligado aí Para ver os outros vídeos Valeu É isso aí Amigos do canal Estou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Nesse lugar Sempre mostrando para vocês O diferencial Lugares Praia Serra Sertões E Essas histórias Aí que o povo Conta Desses lugares Realmente É um lugar aqui Bem Estranho Bem sinistro E A noite aqui Deve ser Pior ainda Já está quase Anoitecendo Já Já é quase É mais de 5 horas Da tarde Peço a vocês aí Que não for inscrito No canal Se inscreva Ative todo o sininho De notificações Para que vocês venham Ver todos os vídeos Que tem por vir E deixa um like Pessoal Vamos compartilhar Esse vídeo aí E que vocês venham Incentivar a cada vez Fazer mais vídeos Legais para vocês Então está aí Mais um lugar Mais uma história E real História real Ó Até o próximo vídeo Valeu